A sessão desta quarta-feira da Câmara Municipal de Mossoró iniciou com a Tribuna Popular. O ex-vereador da cidade, José Welton Barreto, solicitou aos vereadores um plano de governo visando mudar a situação política e econômica da cidade. Após isso, a sessão transcorreu normalmente. Agradecemos a concessão do espaço à Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, a SEJUIS, objetivando, além de outras vertentes, que a ação governamental se complete com a divulgação de verdadeiros indicadores econômicos, sociais, ambientais e urbanísticos. Os vereadores elogiaram a participação de José Welton na tribuna. Essa casa se sente honrada e agradece pela grande participação do senhor Welton Barreto. Quero ressaltar o trabalho de Welton com relação à cultura mossoróense, nas mais diversas áreas e todas as instituições, a que ele representa e a que eles são parceiras nesse trabalho de resgate cultural aqui da nossa cidade, com lançamento de livros, com debate de temas importantes para a nossa cidade. O Welton é uma pessoa que valoriza muito o poder legislativo. Ele nunca usou de pirraça, de querer crescer derrotando alguém e sim sempre procurando ser uma pessoa ética, responsável e se diga de passagem. Foi um grande vereador dessa casa. No pequeno expediente, Narcísio Silva solicitou a manutenção nos semáforos de Mossoró. O parlamentar pediu também a Caerne atenção com buracos em ruas da cidade. Tenho percebido diversos semáforos que mesmo estando em funcionamento não estão na plenitude, como por exemplo, ali que dá acesso ao canal Fó, aquele semáforo também quando abre para o trânsito ficar livre no sentido Lauro Monte. Infelizmente, o verde não aparece, está queimado. O Caerne, que tem feito o seu trabalho no sentido, nos esforços de eliminar os desperdícios de água acerca dos vazamentos, apesar de que muitas vezes passa meses a fios cobrando para que seja solucionado, mas tem deixado em diversas ruas da nossa cidade ainda buracos abertos. O vereador Alex Moacir também falou sobre problemas no trânsito. Que fique instituído durante o ano, no mês de maio, que é o mês que a gente trabalha as questões do trânsito, no maio amarelo, para que seja feito um trabalho intensivo, vereador Isabel, voltado só ao motociclista. Todos os dados que nós pegamos dos hospitais públicos aqui indicam que o número de acidentes com mortos, eles são grandes, são inclusive alarmantes e crescem todo mês. Encerrando o pequeno expediente, o vereador Claudio Nodo Santos pediu atenção com a estrada de Alagoinha e Maísa. Ele destacou também a vacinação de febre afetosa no gado. As estradas estão precisando de um reparo. Isso aí está havendo já uma movimentação, está certo? Para que já foi feito o levantamento das estradas, tudo para que possam ser todas passadas motoniveladoras para que melhore, está certo? A gente precisa que a estrada de Alagoinha não faça só reposição de material. Também outra coisa que eu queria trazer aqui, era a vacinação da febre afetosa, que está sendo concluída, está certo? Aonde está tendo, graças a Deus, o apoio dos produtores, está certo? Para que as equipes, quando cheguem lá, tenham realmente seus animais presos, para que quando a equipe chegar, seja feita a vacinação da febre afetosa, com apoio da municipalidade, que tem feito esse apoio há vários anos, dando continuidade agora com o prefeito Francisco Zé Júnior. Iniciando o grande expediente, Genilson Alves citou problemas de saneamento e na área de educação no bairro Paredões. Nós hoje, do bairro Paredões, nós sofremos um grande problema, que é a conclusão do saneamento de algumas ruas da rua Natália de Melo Alves, também a Alexandre Apente II, a Alexandre Baraunas e a Augusto da Escócia. Hoje, o bairro Paredões não é contemplado com uma área de lazer para que aqueles jovens possam disponibilizar do seu tempo e isofluir do espaço para o lazer. Então, através da prefeitura também fiz esta cobrança. O parlamentar Francisco Carlos criticou problemas na educação municipal, incluindo a falta de merenda na escola Manuel Assis. Criança voltar para casa por falta de merenda é um retrocesso inadmissível. Inadmissível. Significa dizer que o básico não está funcionando na educação municipal. Então, isso é um fato constatado na escola Manuel Assis. A gente pede, faz um apelo à gestão municipal que corrija esse problema. Encerrando o grande expediente, a vereadora Isabel Montenegro chamou a atenção para as mortes no trânsito. Vamos cada um também fazer a nossa parte nesse maio amarelo, para que a gente tenha, sim, menos acidentes, menos mortes, menos feridos no nosso trânsito. Se todo mundo cumpria o seu papel, a gente teria bem menos acidentes.